Música Odassir Klein, atual diretor financeiro do BRDE, será um novo secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul. O governador do estado, José Ivo Sartori, anunciou seu nome no Palácio Piratini na cerimônia de lançamento do website Observatório Gaúcho da Carne. Então vou aproveitar essa oportunidade aqui para anunciar como secretário da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, Odassir Klein. Muito obrigado. O titular Hernani Polo vai deixar o governo devido às eleições. É continuar o trabalho que veio sendo desenvolvido pelo secretário Hernani Polo. Acho que eu tenho a possibilidade de procurar pelo menos agir como o secretário agiu no sentido de defesa dos interesses do setor, de busca de programas novos, de busca de interação entre os diversos segmentos da cadeia produtiva. O governo do governador Sartori é um governo que continua. Eu não estou entrando em um governo novo. E a ação na secretaria, como o secretário Polo fez uma excelente gestão, será de continuidade, não será de invenção. Deputado federal por quatro legislaturas, duas vezes secretário da Agricultura do estado, também ministro dos transportes, diretor do Banco do Brasil e presidente do Banrisul, Odassir Klein tem um longo currículo na vida pública.